Fala galerinha do canal, beleza com vocês? Então galerinha, estamos aqui com mais uma gameplay jogando de espinossauro Galerinha, vocês ainda que são inscritos e fiéis do canal Corra lá, compartilha esse vídeo com o máximo de amigos que vocês puderem, tá? Para estar me ajudando, é isso aí, vamos lá Que nem vocês podem ver, eu sou esse espino aqui E aqui está rodeado de outros espinossauros Então, a gente tem que tomar cuidado aqui nesse território Olha lá, já tem um espinossauro ali Seu espinossauro, calma aí Olha lá, está vendo? Na beira do lago Olha, parece que eles estão em grupinho Olha lá, na beira daquele lago ali Nossa, está vindo todos os três na minha direção Não, 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 não Nossa, tem um aqui atrás de mim Ah, vou fugir, eu vou fugir Não, eu não posso ficar aqui, não, não, não Não pode ser Ah, não, 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 vamos correr Não, nossa, esses espinossauros, eles estão vindo atrás de mim Ah, eles querem acabar comigo, cara Isso não pode acontecer Não, 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 não Sai daqui, seus espinossauros Me deixem em paz Ah, não Não, tomara que Eles não queiram fazer nada comigo Mas eu estou sentindo que eles estão vindo atrás de mim Ah, não, eu tenho que fugir, eu tenho que fugir Ah, esses espinossauros Ah, vou tomar logo um pouco dessa água aqui Antes que Eu não fujo para bem longe E não encontro água Então vamos, vamos Isso Vamos saciar minha sede aqui Logo, logo Eu vou seguir o meu caminho Isso Bebe um pouco dessa água Vai Bebe Isso Olha lá Tem outro espinossauro aqui Ah, não, não, não Seu espino Calma lá Deixa eu beber minha água aqui tranquilo Porque eu estou com muita sede Ah, não, não Nossa, está vindo outro espinossauro aqui atrás de mim Ah, não, não, não E agora O que eu faço? Eu estou sem saber o que fazer Com esses espinossauros, cara Ah, não, não Ainda bem que esses espinossauros Ah, eles são muito lerdo Eu sou muito mais rápido do que eles E eles não vão conseguir me acompanhar Então, cadê? Será que eles se desistiram? Será que eles desistiram de mim? Haha Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Vamos voltar Vamos voltar Oh, não, 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 não Ah, não Ainda bem Ah, ele voltou Ele desistiu Haha Olha para lá Nossa, quase, quase Que eu virei lanchinho Quase que esses espinossauros Iam acabar comigo Olha, está vendo? Tem vários espinossauros aqui Mas espera aí Se tem esses espinossauros Com certeza Vai ter algum outro dinossauro aqui Mais feroz do que eles Ah Será que vai ter algum tiranossauro rex aqui? Alguns brotossauros Ou algum mesmo alossauro? Ah, não Eu não quero Eu não quero ser derrotado por nenhum deles Eu não quero que eles me derrotem Eu quero ficar aqui Tranquilo nesse território Mas Pelo que eu estou percebendo Aqui está muito perigoso Eu não posso ficar aqui Porque senão Eu vou acabar Virando um lanchinho Para esses espinossauros Nossa Parece que já está Já está anoitecendo E agora? Eu tenho que procurar Um lugar para me ficar Tenho que procurar um cantinho Para me ficar Em um cantinho Que esses espinossauros Não descubra Mas espera aí Eu estou faminto Eu estou com muita fome Eu preciso Caçar Alguma criatura dessa aqui Que eu consigo derrotar Para me se alimentar Nossa Espinossauro passou por mim aqui agora Vai lá Ah, esses espinossauros Parece que eles estão me seguindo E agora, velho? Não, não Eu não posso Ficar aqui De vacilo Não Não posso mesmo Eu vou para onde? Olha Já está anoitecendo mesmo Então Eu vou procurar um local Bem tranquilo Bem seguro Que esses espinossauros Não consigam me ver Não consigam me enxergar Não é isso mesmo Mas É Pela aqui agora Eu acho que está um pouco tranquilo Olha Tem alguns pterodontes Pela aqui também Então Está tranquilo mesmo Deixa eu ver O que eu faço Mas eu prefiro Seguir em frente Antes que esses espinossauros Não venham atrás de mim Eu acho que eu vou procurar Um outro território Para me ficar Quem sabe assim Eu não posso Encontrar um território Mais tranquilo Que não tenha nenhum espinossauro Para que ele venha Acabar comigo Mas Não, espera aí Aqueles espinossauros É da mesma espécie que eu Eles querem me botar Para correr daqui Ah, não, não Isso está errado Eu vou voltar lá Eu vou conversar Eles não deixam ficar aqui Nesse território Mas espera aí Eu acho melhor Eu esperar Amanhecer Para me ir lá Conversar com eles Então Vamos ficar Pela aqui mesmo E vamos esperar amanhecer Não Olha lá Espera aí Aquele espinossauro ali Ele está sozinho Ah, eu vou conversar com ele Eu vou conversar com esse Espinossauro Ele está vindo Na minha direção também Olha aí Olha aí E agora Seu espinossauro Vai embora Tome com o seu Tome com o seu Agora vamos conversar Ah, ele correu Olha lá Ele correu Ah, não Ainda bem Então, espera aí Eu acho que esses espinossauros Não querem fazer nada comigo Velho Ué, o tanto de espinossauro Que tem aqui Cara Olha para isso Ah, não Seus espinossauro Vocês são da mesma espécie que eu Então vocês não podem me botar Para correr, não Olha lá Os espinos Ah, eles estão tranquilos Ah, não Eu vou ficar sem medo Eu vou perder o medo E vou ficar aqui Com esses espinossauros Também estou percebendo Que já está amanhecendo Ah, ainda bem Já está amanhecendo sim Então, é isso mesmo Eu vou ficar aqui No meio desses espinossauros Olha lá O espinossauro já está Tomando banho Olha lá Ele está na beira Ele está dentro do lago Ele está dentro do lago Então, eu vou ficar aqui Eu quero ver se ele vai fazer Alguma coisa comigo Eu acho que não Ah, não Não, não Espinossauro Fica tranquilo aí Mas, essa outra criatura aqui Ah Ah, eu preciso de alimento Então, eu vou ver se eu consigo derrotar Alguma criatura dessa Mas, enquanto isso Eu vou tomar mais um pouco dessa água Vou Vou assassinar Ah, espino Calma, espino Ainda bem Ah, espino Você é meu amigo Aí sim Eu vou beber um pouco dessa água aqui O espinossauro Ele não fez nada comigo, velho Então É, eu acho que eu estou bem tranquilo Aqui na minha Olha lá Olha os espinos aí Agora sim Esses espinossauros Eles viraram meu amigo É isso aí, espino Agora sim Eu estou com fome Eu estou com muita fome Então, eu vou derrotar essa criatura aqui E vou me alimentar Vem aqui Toma aqui o seu Toma aqui o seu Toma Toma Já era Já consegui derrotar Não Não Ele está aqui ainda Aqui o seu Ele está lutando comigo Olha para isso Ah, não, 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 não O que é que você quer? Me deixa Toma aqui o seu Toma aqui o seu Sai daqui e vai embora Ah, não, não, não Você quer me derrotar? Mas você não consegue não Toma aqui o seu Toma Será que eu já consegui derrotar ele? Toma aqui o seu Me deixa Toma Toma Já era Consegui Isso Agora vamos se alimentar Vamos, vamos, vamos Isso, vai Vai, se alimenta aí Tem que ficar bem forte Isso Vou me alimentar dessa carcaça aqui Ah, e logo Vou seguir o meu caminho Mas, espera aí Eu acho que eu não vou embora mais desse território Eu vou ficar pela aqui mesmo Porque Esses espinossauros Eles ficaram meu amigo Eles não fizeram nada comigo Então Eu acho que eu vou ficar pela aqui mesmo Velho Que bom Que eu encontrei os amigos espinossauros Vamos lá Vai, se alimenta Aí Boa, garoto Vai Isso Agora sim Vou conhecer mais um pouco desse território Porque Eu ainda não conheço esse território Olha lá os espinos Os espinossauros agora São meus amigos Mas Eu não vi ainda nem o tiranossauro rex Será que pela aqui nesse território Se encontra algum tiranossauro rex também? Ah, com certeza Se tem esses espinos aqui Com certeza vai ter Algum tiranossauro rex também Algum outro dinossauro Que nem brotossauro Alossauro Calma seus espinos Espinosauro Vocês são meus amigos Calma lá, viu? Isso aí Calma Será que eles vão fazer alguma coisa comigo? Ah, não, não, não Não Olha, o que é isso aqui? Olha pra isso Olha pra essa criatura aqui Como é que ele tá Nossa, vai Se levanta daí Eu não vou querer caçar você não Vai, levanta Ah, não É pra isso Como é que ele tá? Ah, não Eu não posso fazer nada com ele Olha É engraçado, viu, velho Deixa ele aí Deixa ele aí É Vou seguir o meu caminho Então, galerinha O vídeo é esse aí Espero que vocês gostem Vamos deixar seus comentários Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E Não se esqueça De compartilhar o vídeo Com os amiguinhos de vocês, tá? É isso aí Fui, galerinha Até os próximos vídeos